7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48. Agora vamos falar de política nacional. É o seguinte, o economista Maringaense, o Enio Verri, já falamos disso, ele já deu entrevista aqui no ESC das 18 horas, é o novo diretor-geral de Itaipu, pelo menos do lado brasileiro. A nomeação consta no decreto que foi publicado na sessão extra do Diário Oficial da União, que foi assinado pelo presidente Luiz Nácio Lula da Silva e também pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira. O Enio Verri vai substituir o almirante Anatalício Risden Jr., que esteve à frente da diretoria-geral da Itaipu desde fevereiro de 2022. O Verri é nascido aqui em Maringá, tem 61 anos, é economista, é mestre em economia pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. Então ele tem requisitos pra isso. No entanto, ele é deputado, nós falamos aqui na semana passada que foi o cara que mais gastou no começo do ano, tem uma série de coisas políticas que pesam sobre o Verri. Também, Ângelo, num tweet de um minuto, eu vou cravar aqui no relógio pra vocês, esse eu não vou começar com você não, esse eu vou começar com o Luiz Neto. Neto, num tweet de um minuto, vamos lá. O Verri é uma indicação política ou uma indicação técnica? Porque se eu olho o currículo do Verri e esqueço ele na política, ele tem todos os requisitos realmente pra assumir uma diretoria de Itaipu. Olha, Paulo, quando você coloca políticos em cargos de liderança, é sempre uma indicação política, né? Por mais que o que a gente espera é que essas nomeações, elas tenham sim esse critério técnico e que os indicados tenham qualidade no currículo pra assumir esses cargos. Acredito que era algo que já estava previsto, era uma costura que a gente já trouxe aqui também nessa bancada, que havia sido feita nos bastidores para que o nome dele alcançasse a diretoria-geral da Itaipu. E a gente sabe, né? O próprio presidente Lula disse que colocaria aí seus aliados no governo, que a prioridade seria colocar os seus companheiros de partido, de campanha. O Kim Rafael, é uma indicação técnica ou uma indicação política pensando no governo Lula? Olha, é óbvio que é uma indicação política e, claro, com muita confiança, né? Não só pessoal, mas também técnica. Não dá pra... Só porque é do PT, né? As pessoas acabam criticando. Mas tem, sim, um currículo e precisa ser respeitado. A partir desse momento dessa nomeação e que ele realmente ali comece a fazer o trabalho, que nós vamos identificar se ele é competente ou não. Esse é o fato. Aí entra a questão técnica. Agora, uma outra situação é realmente... É um carguinho excelente, né? É uma boquinha muito boa. Pra pessoa sair do seu cargo como deputado federal, né? Ou seja, não podendo voltar mais... Tem que renunciar, tem que renunciar. Exatamente. Renunciou. Pra participar desse... Estar dentro dessa função, é óbvio que é uma boquinha muito grande. E daí, lógico, vou até cutucar um pouco o Tupã e o Requião agora, né? Ficou mais chupando o dedo. Já que ele falou o nome do Tupã... Tupã, um minuto pra você também. Enio Verra é uma indicação técnica ou uma indicação política, afinal de contas? É uma indicação política, Paulo Caetano. Eu não vou entrar aqui no mérito se o Enio Verra é um excelente economista ou não. Então, eu quero falar o seguinte. O governo Lula, o governo de esquerda, desse petista, ele está pisando nas leis. Existe a lei das estatais que proíbe gente que participou da última eleição de assumir cargos em empresas como Itaipu, como a Petrobras. Veja só. O governo Lula está pisando no tomate. Está desrespeitando as leis vigentes, Paulo Caetano. Isso é muito grave. Isso mostra que a esquerda não está nem aí com as leis. Quer fazer as próprias leis independentes de tudo. E os ministros do STF estão fazendo o quê? Estão olhando e achando bonitinho até agora. Devia ser barrada essa nomeação. Devia ser barrada a nomeação do presidente da Petrobras. Por quê? O governo Lula começou pecando, desrespeitando as leis.